Senhoras e senhores, boa tarde. O senhor Rui Acemango na Holanda disse que todos os moçambicanos falem, falem moçambicanos abertamente sobre os problemas da nossa terra e vamos reconstruir o nosso país. Não tenham medo. Agora não faz pouco tempo, não acreditei o que eu vi, que estava a correr muito bem a MDM, o senhor Rui Acemango estava sentindo bem, confortável, porque já estava percebendo que a população já estava a mostrar um certo medo. Agora eu pergunto, que democracia é essa que se baseia na intimidação da população? Como é que nós, moçambicanos, com nomes como Graça, Machel, Mandela, com nomes como... podemos permitir um partido assim como líder do nosso país? Três. Três. Vamos lá.